Fala rapaziada, estou de volta com vocês fazendo mais uma novidade do K-Mecanic Simulator 2021, a nova DLC Mercedes-Benz, estava esperando muito pela essa DLC, bora, essa DLC trouxe para a gente nada menos e nada mais que 5 novos veículos, vou mostrar para vocês aqui o Mercedes-Benz de 1967, esse veículo, esse motor aqui com essa potência, comprei ele no ferro velho, 14 contas, estou no prejuízo, mas está ótimo, esse aqui eu comprei no leilão, comprei para o R$ 32.000,00, R$ 6.000,00 negativo, ah, mas eu comprei, eu comprei, vamos lá, eu comprei esse aqui R$ 52.000,00, cara, no leilão, até que esse aqui não trouxe muito prejuízo não, é, essa aqui é uma raridade, essa aqui, é, comprei Mercedes-Benz, tá, esse aqui de R$ 1.954,00 a Mercedes-Benz, cara, não tem como no leilão, bom, paguei R$ 30,00, estou no prejuízo, mas cara, olha, de R$ 1.954,00, cara, e o botãozinho, tá, não é jogar no lixo não, é, e esse daqui, cara, eu coloquei no ferro velho, eu dei uma sorte do caramba, tá, é, 26, está no prejuízo, e olha o botão, cara, e outra coisa, tá, ele é de 2010, e 10, então, ou seja, vou montar essa criança, vou lavar ele, vou fazer todo o procedimento desse veículo aqui, e depois que é quase pronto, eu volto a falar com vocês, o que que eu achei desse veículo, beleza, então, bora lá, sem mais delongas, vamos caprichar esse carro aqui, primeiramente, temos que lavar ele, para te poder conseguir fazer todo o procedimento de montagem e remontagem novamente, beleza, então, vamos lá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 E aí 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 É isso aí Pessoal Você viu aí A montagem O trabalho Que deu pra cana Mas valeu a pena Consegui ganhar E ficou classear Com o veículo Da Mercedes É Veio que eu tô vendo aqui Tá Não falta mais Turbinar Eu só achatала A bomba hidráulica Deveria ter Turbinar ela mas não tem, tá? Pra gente ter as rodas pra poder manter, tá? Você viu que naquela corrida ali, se eu não segurasse um pouquinho ia derrapar e sair fora consegui manter e consegui ganhar ainda tá? Ou seja o veículo, cara se você presta atenção aqui ele é 1588 potências de fábrica e a potência agora, em média depois da turbinagem que eu fiz dá 1.267 ou seja, 125% a mais de turbinagem o carro tá correndo bastante é uma classe A agora, tá? não é uma classe top, a de 900 e pouco mas é uma classe 4.700 e eu comprei ele no ferro velho por 26 mil se eu vou vender ele agora, é 372 mil eu tenho mais de 340 mil de lucro valeu a pena, eu não vou vender isso aqui vai ser minha coleção, tá? eu gostei bastante de simissides e bens bom, uma dica que eu dou pra vocês, tá? cara, rapaziada não esqueça de dar uma turbinada aqui você até pode mexer aqui na caixa de marchas, tá? dá uma ajustada eu não ajustei mas você pode que você consegue até passar de 450 450 quilômetros, tá? fácil, fácil é... bom enfim é esse veículo aí beleza? gostei pra cama dessa DLC e vou tentar fazer outros vídeos com vocês aí com outros carros, tá? é que é de 1954 hoje eu gostei bastante daquela relíquia eu ajustei a roda, vendo? tá vendo? não consigo manter, tá? é... bacana pra caraca, cara gostei bastante, tá? então, rapaziada tô deixando com vocês esse vídeo aí e até o próximo fui, galera! tchau, tchau